Keliton Freitas, a pegada mais top do Brasil Beijo e o seu sonselhar, até pro lado o seu beijo Pra ver se a barba vai te arranhar Eu posso enfiscar o seu olhar, me precisa apagar Pega sua toalha, pra quando você sair do banho Posso ser o cobaia, pra quando você fizer seus planos E quando for beijando alguém, presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me usa e saia, aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me usa e saia, aceita esse emprego de cobaia Pega sua toalha, pra quando você sair do banho Posso ser o cobaia, pra quando você fizer seus planos E quando for beijando alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim E quando for beijar alguém, testa esse amor em mim E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me usa e saia, aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me usa e saia, aceita esse emprego de cobaia E quando for beijar alguém, testa esse amor em mim Tchau